O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Toda música, assistência de produção, Felipe Missal Tenho saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vê Tenho saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vê Transcrição Bruno Rosas, Pedro Sato e Débora Rocha Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Deu, ultimo, forte A CIDADEZ Deu, ultimo, forte E aí É É Obrigado.